E a cidade conhecida pelos arranha-céus gigantescos, ruas lotadas e por ter um dos metros quadrados mais caros do mundo, nunca esteve tão vazia. Há três meses, Nova York começou a retomar a rotina depois das medidas de isolamento social. Mas muita gente ainda não voltou para a cidade. Lá se vão três meses desde que Nova York começou sua reabertura. E ainda não há sinal de retorno dos novaiorquinos que correram da pandemia aqui. E foram muitos. Essa foi uma cena que se repetiu na minha rua, durante os meses mais duros de isolamento social. Dia após dia, caminhões retirando mudanças. De diferentes prédios. Quem não tinha para onde levar deixou praticamente os móveis todos na rua. E nenhum caminhão apareceu com novos moradores. O reflexo do êxodo está no até então ultra-aquecido e disputado mercado imobiliário de Nova York. O horizonte pode até ser cravejado de prédios, mas sempre foi uma batalha encontrar um lugar para morar aqui. Agora, o cenário está diferente. Na última década, nunca houve tantos imóveis disponíveis aqui em Manhattan. Não é que esteja barato, porque afinal estamos em Nova York. Mas os preços caíram. Imobiliárias oferecem um, dois, até três meses de graça para quem fechar um novo contrato de um ano. Algumas estão oferecendo dinheiro mesmo. Como 500 dólares em cartões de presente para novos inquilinos. A população está em busca de espaço. Um pouco mais de privacidade, prédios com menos unidades, de uma maneira geral, espaço. Quem explica é o Rafael Vieira, corretor de imóveis na cidade. E claro, espaço não é muito uma característica dos imóveis de Nova York. E ele viu os negócios em Manhattan despencarem 26% só no mês de agosto em relação ao ano passado. Agora, para onde estão indo os nova-iorquinos nessa procura por horizontes mais amplos? Estão indo para as áreas suburbanas de Nova York. Sendo Connecticut, as áreas suburbanas do estado de Nova York e New Jersey. A procura de espaço, a procura de uma casa. Para fora do estado, a gente sempre tem visto esse fluxo Nova York e Flórida. Temos visto bastante isso. Alguns dos nossos clientes até indo para o West Coast, para a Califórnia também. Mas essa é uma mudança passageira ou Nova York foi ferida mortalmente? Pelo histórico da cidade, há pouca gente apostando contra a volta dela. Eu acho definitivamente uma mudança temporária. Nova York é uma cidade bem resiliente. Atravessou várias crises, como 2009, como o ataque das Torres Gêmeas. É uma questão de tempo, então, até tudo se normalizar. Eu acho que volta sim. Eu acho que a cidade vai dar a volta por cima e as coisas vão melhorar. Eu acho que a cidade vai dar a volta por cima e as coisas vão melhorar.